Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Esta é essencialmente uma audição de balanço da sessão legislativa e nada melhor que fazer esse balanço fazendo uma viagem através de uma canção imortal do Caetano Veloso que é Você é Linda. É linda a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, as Sras. Deputadas aqui representadas, mas diz essa canção que você deixa a rua deserta quando a atravessa e não olha para trás. E por isso é preciso voltar ao início desta legislatura e ao início da atuação deste Ministério. Três marcas pessoais que a Sra. Ministra deixou, quis deixar logo no início da legislatura. A primeira, a autonomização da ação social. Eu acho que foi um aspecto extraordinariamente importante com agora, com a pandemia, com as novas necessidades de políticas sociais, novas respostas sociais estão a ser dadas, o radar social, o adaptar. Portanto, acho que foi uma medida plenamente justificada. A segunda, uma vez que temos uma estratégia para até 2023 retirar todos os sem-abrigo da rua, a nomeação de um coordenador nacional a ver um rosto, a ver a identificação de alguém que está a tratar desse assunto, também já deu frutos. 260 vagas e 21 espaços de cidadão e mais 500 sem-abrigo retirados da ruas durante a pandemia. Deu os seus frutos. A terceira, uma medida também muito feliz, foi o facto da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens ficar sob a tutela direta da Sra. Ministra. A importância e o sinal que quis dar a isso também foi muito importante. Já se tomaram um conjunto de medidas, já se reforçaram técnicos nas CPCJs. Durante a pandemia tomaram-se medidas muito importantes de articulação com os professores a poderem estar mais despertos para a sinalização de crianças em perigo. Portanto, foram três medidas, três marcas pessoais que era preciso olhar para trás para que a rua não ficasse deserta. E depois, digamos assim, uma quarta marca que tem a ver com aquilo que é a matriz do Partido Socialista, que é uma luta permanente contra as desigualdades e foi o facto do orçamento ter consagrado 1.100 milhões de políticas públicas para a proteção social. Nunca é demais referir isso. O aumento de 3,6 milhões de pensionistas, o quarto escalão do abono de família, o aumento da bonificação por deficiência e assistência à terceira pessoa, 180 milhões para a cooperação social, mais 15 mil novos lugares. O Simplex na declaração das remunerações com ganhos para todos, empresas, trabalhadores da administração pública e trabalhadores, 69 milhões para após a parentalidade e, portanto, nós podíamos continuar a desenvolver o conjunto das medidas. Mas depois, com a pandemia, não só era preciso olhar para trás, mas não deixar ninguém para trás. E esta é que foi a marca essencial do trabalho do Ministério durante a pandemia, não deixar ninguém para trás. E aí o programa do lay-off simplificado foi uma marca distintiva daquilo que é a proteção social, mesmo em situações de adversidade e em situações de dificuldade. É preciso nunca esquecer isso. O lay-off foi uma medida de grande eficiência, de grande eficácia e uma grande almofada social para quem precisava dela num momento de grande dificuldade. E agora temos que retomar algumas dessas medidas do início da legislatura, concomitantemente com aquelas que têm a ver com as novas medidas da pandemia. Nunca é demais reforçar o papel da sustentabilidade da segurança social, a contratação de novos funcionários, mais de 200, sendo que 70 são para o Centro Nacional de Pensões, para nós recuperarmos as pendências, que é um dos objetivos que temos. A questão dos 80 mil que entraram no sistema e a facilitação do início na hora. A questão dos programas que já falámos, o Programa das Acessibilidades, o Radar Social, adaptar o PARS 3 com 110 milhões, que é muito importante. E por isso, para terminar, Senhora Ministra, como os socialistas não são revolucionários, são reformistas, eu, nos quatro minutos que têm para me responder, gostaria que falasse sobre o reformismo revolucionário que fez no seu Ministério durante um ano. Muito obrigado.